Bota o flagrante no ar aí pra mim. São centenas de pessoas, em grande parte idosos, que estão aqui tentando desde cedo conseguir a marcação de consultas, exames e cirurgias pelo SUS. Nós andamos 3 quilômetros pra pegar o transporte e chega aqui essa consumição. Hoje peguei a fila no Santo Antônio, 4 horas da manhã, e não recebi ficha. E aí fica como? E aí fica como? Eu pergunto aí, deixo a pergunta pras autoridades, as pessoas todas. Daqui a pouco você vai ver esse flagrante. Olha, você que me acompanha, eu quero te dar um prêmio. Pega o telefone e ligue pra mim, 9965-3011. Você pode ganhar 3 mil reais. É o prêmio que falta. Já saíram 3 prêmios. Quanto mais você ligar, mais chances você tem de ganhar. Você que tá apertado, tá precisando de um dinheiro extra. 9965-3011. Ligue pra mim, sexta-feira eu sorteio e vou até a sua casa levar esse presentão, tá certo? É o presente do Baianoá pra você que me acompanha. Olha, quando parece que a gente já viu de tudo, algo acontece pra surpreender. Daqui a pouco você vai ver que um jovem foi preso, tentou fazer uma declaração de amor pra namorada. Sabe o que aconteceu? Veja aí. Eu quero mandar um recado que eu amo muito ela. Fala o nome dela. É, 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 que tem a outra, é... Não sabe o nome da mulher? Não, se minha mulher... Momento único na delegacia. Ele não lembra... Não lembro dessa circunstância, velho. Você acha que eu fico como, então? Não lembro o nome da mulher. Claro que eu lembro o nome de minha mulher. Não fala. Deixa lá, velho. Rapaz, esqueceu mesmo. E você vê quanto tempo a Nelson deu pra ele e não lembrou o nome da mulher. Se é num momento mais delicado, imagina o que é que acontece se trocar o nome da mulher. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa. Agora, meio dia e dois, a gente vai pra um breve intervalo. Daqui a pouco você vai ver que um homem ameaçou matar a própria mãe, a tia, e ainda tentou colocar fogo na casa onde ele mora com a família, viu? Os detalhes daqui a pouco no Bahia no ar, não sai daí.